A brasileira foi presa transportando cerca de 3 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Bali, na Indonésia. De acordo com informações divulgadas pela rede de TV CNN Indonésia, Manuela Vitória de Araújo Farias, de 19 anos, chegou ao país por volta das 3 da manhã do último domingo, quando foi flagrada por agentes da alfândega. Aspas para o que disse o diretor de narcóticos. Descobrimos um caso importante e obtivemos provas na forma de cocaína, que totalizara cerca de 3 kg, disse o chefe da polícia de Bali. De acordo com ele, durante coletiva de imprensa nesta sexta-feira, a mulher admitiu não saber quais pacotes havia nas duas malas. Ela é sim uma pessoa utilizada pela rede, não podemos dizer que é um mensageiro porque não conhece a mercadoria. é apenas uma pessoa utilizada pela rede brasileira, afirmou o diretor de investigação de narcóticos de Bali.